A CIDADE NO BRASIL Eu perdi minha irmã, eu perdi minha avó, eu perdi um irmão, aí aconteceu muitas coisas, alguns com o ex, muita coisa aconteceu adiante, aí tinha uma recaída, conheci uma amiga, minha amiga comava, eu nunca comei, queria experimentar, aí entrei, pude cara, pedaço que eu comei, aí entrei, aí depois da recaída, assim comecei. Hoje em dia, você usa que tipo de dom? Pode falar em português, cara, a base, né, se for o prato. Ai não, eu sou eu, ela me deu o outro. Maria, olha pra mim, confia em mim, vamos de novo, só pra ver o pessoal entender. Não dá se comentário, não, quero... Ah, como que surgiu esse cabelo? Foi o chiclete? Quem que colocou o chiclete? Não sei, eu tava dormindo, mas se com o chiclete frutado, eu queria, encontrei com o carro. Aí eu peguei, aí eu matrei pra baixar, eu tive que ir. E a senhora acha que existe muita maldade no cinema? Não existe. Não é só pra quem usa droga, pra quem não usa também tem maldade. Tá vendo? Às vezes não, nós que tá na rua, faz maldade, mas quem não usa, claro, também faz. O corpo tem muito coração duro, coração maldoso.